Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Welcome! Hoje o nosso conteúdo vai ser bem legal e divertido, certo? Porque nós vamos aprender os feelings vocabulary, o vocabulário de sentimentos, como nos expressarmos para as pessoas na língua inglesa. Então, eu queria começar conversando um pouco com vocês sobre a importância de nós sabermos esse vocabulário de sentimentos. Por quê? Porque como aprendiz, não só do inglês, mas de qualquer outro idioma, vai haver momentos, como qualquer um ser humano, que você vai estar bem e que você vai estar mal, que você vai estar se sentindo também mais ou menos e assim por diante. Então, é muito importante que você tenha esse vocabulário para que você possa expressar para as pessoas ali do seu convívio em inglês como você está se sentindo. Tá bom? Então, vamos lá! Eu preparei aqui as principais palavras relacionadas ao vocabulário de sentimentos e eu coloquei aqui, pessoal, os emojis para representá-los, porque esses camaradas estão no nosso dia a dia. Eles são bem presentes no nosso dia a dia, nas redes sociais e principalmente no WhatsApp. Vamos lá! Primeiro, eu tenho aqui o mad, que é furioso. Furioso, quando você está louco com uma coisa, você está muito chateado. Nós temos aqui o sleepy, que é com sono ou sonolento. Nós temos o bore, que é entediado. Quando alguma coisa é muito chata, você fala que a coisa é bore. Nós temos aqui o frighted, que é aterrorizado, com medo, fragilizado. Nós temos aqui o grumpy, que é o mal-humorado. Todo mundo conhece alguém que é mal-humorado, não é isso? E também conhecemos pessoas que são bem-humoradas. Nós temos aqui também o exhausted, que seria o exausto. Quando você está cansado, você não consegue fazer nada. Ok? Então, nós temos o jealous. O jealous é com inveja ou ciúmes. Temos que ter bastante cuidado nisso aí, porque a palavra ciúme não existe no inglês. Certo? Então, o mais próximo vai ser a inveja. Ok? Então, vamos lá! Nós temos aqui o miserable, que é o infeliz, muito para baixo. Nós temos também o relieved, que é o aliviado. Nós temos o upbeat, que vai ser o para cima, aquela pessoa otimista que está sempre aí disposto a animar todos que estão ao seu redor. Temos o pleased, que é o contente, satisfeito. O annoyed, que é o irritado. Também todo mundo conhece uma pessoa irritada que sempre está ali querendo arrumar uma briguinha com alguém. E aqui eu coloquei alguns exemplos com algumas daquelas palavras de vocabulário que eu acabei de mostrar para vocês. Primeiro, nós temos aqui, ou seja, a Louise está muito exausta hoje, muito cansada hoje. I'm pleased we had this conversation. Estou contente que tivemos essa conversa. Why are you so grumpy, John? Por que você está tão mal-humorado, John? Pronto, pessoal. É isso aí. Como é uma aula de vocabulário, você só tem que se preocupar com duas coisas. Com a palavra e a sua tradução. Memorizou? Acabou-se. É só colocar aí na sua conversação. Lembrando que hoje conversar com nativos da língua inglesa é bem mais fácil do que na minha época. Nós temos as redes sociais aí juntando, unindo todas as pessoas do mundo. Não é isso? Foi um prazer estar com vocês. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri